Imaginemos os pontos, o ponto A, que é formado por xA e pelo yA, e também o ponto B, que ele é formado por xB e yB. Se nós desenharmos esses pontos dentro do plano cartesiano, eu vou ter essa relação de y e x. No primeiro caso, apenas para efeito de cálculo, eu vou admitir que os dois pontos pertencem ao primeiro quadrante. Dito isso, eu tenho os valores de xA e aqui yA, esses valores aqui eu e o Henrique estão colocando, tá bom? E aqui eu tenho xB e aqui eu tenho yB. Se eu perguntasse para vocês qual é a distância entre esses dois pontos, você diria que a distância era D. Acontece que, observem de perto, eu posso relacionar um Pitágoras bem aqui, vocês estão vendo? A distância deste ponto até este ponto chama-se xB menos xA e a distância deste ponto até este ponto chama-se yB menos yA. variação, diferença, não é que é chique? Portanto, quanto que é vai ser a distância deles? Se fosse um triângulo retângulo, na verdade é um triângulo retângulo, se fosse um triângulo retângulo simples, na verdade, eu faria como? Ponto 1 ao quadrado igual a k8 ao quadrado mais k8 ao quadrado. Na verdade, é o que eu vou fazer. Isso aqui vai ficar como? Observem aqui. A distância do ponto A para o ponto B ao quadrado é igual a xB menos xA elevado ao quadrado mais yB menos yA elevado ao quadrado. Eu vou passar esse quadrado para o outro lado para ficar mais chique, então eu vou ficar como? A distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz da variação dos valores de x elevado ao quadrado. Observe que a ordem é completamente irrelevante. Menos yB menos yA elevado ao quadrado. Isso aqui, embora eu não goste de falar, é a fórmula da distância entre dois pontos. É a fórmula da distância entre dois pontos. E essa fórmula da distância entre dois pontos é aplicada quando o ângulo é diferente de 90 ou 180 graus nos pontos que ele der para a gente. Como assim, Henrique? É porque... Deixa eu mostrar um pequeno detalhe para vocês. Às vezes é muito mais fácil quando você tem o ponto na mesma linha imaginária do eixo y ou na mesma linha imaginária do eixo x. É bem simples, é só calcular a distância entre eles e o ponto final. Exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia de distância entre dois pontos. Imaginemos o ponto 1, que é o ponto 1 e 1, e o ponto 2, que é o ponto 3 e 1. Qual a distância entre esses pontos? Olha só, vocês estão percebendo que o y deles é igual? Se eu colocar esses pontos dentro do plano cartesiano, olha como é que ficaria. Vai ficar assim. Valor de y, aqui eu tenho valores de x. Então, colocando aqui dessa forma, vai ficar como? É x igual a 1, y igual a 1. x igual a 3, y também igual a 1. Olha, qual a distância entre esses dois pontos? E faço. A distância entre esses dois pontos é quanto? É 2. Moleza, né? Outro caso, por exemplo. Eu tenho um ponto A, que é a letra B. Eu tenho um ponto A, que é o ponto 1 e 2, e o ponto B, que é o ponto 1 e menos 4. Observe aqui que o x é o mesmo para os dois. Se eu colocar isso aqui dentro do plano cartesiano, valores de y, aqui eu tenho valores de x. Se eu colocar isso aqui, vai ficar x igual a 1, y igual a quanto? 2. x igual a... 1 y igual a menos 4. Então, quanto que é a distância entre esses dois pontos? É isso daqui, a distância entre eles. Então, só tem sentido falar dessa equação quando eu tenho desse jeito, quando eu tenho um ângulo formando com o eixo x. Uma inclinação. Não importa se ela é para a direita ou para a esquerda. É irrelevante isso agora. O que importa é que eu tenha uma inclinação. Em qualquer caso, eu posso calcular a distância entre dois pontos. Ou seja, utilizar o Teorema de Pitágoras. Ficou claro? Vamos tentar aplicar isso no exercício para ver como é que funciona. Exercício 1. Ele fala o seguinte. Um ponto P A e 2 é equidistante só um minuto é equidistante dos pontos dos pontos A 3 e 1 e do ponto B que é 2 e 4 Calcule a abcissa do ponto P Funciona assim, pessoal. Olhem para mim, por favor, na camerazinha. Ordenada y ordenada x abcissa Então, quando ele pergunta qual é a abcissa ele quer saber o valor de x do ponto P que, inclusive, é o que efetivamente está faltando aqui que é o valor desse parâmetro o valor dessa variável extra. Quando ele fala que é a distância vamos descrever quando ele fala que o ponto P é equidistante dos pontos A e B significa que a distância do ponto P para o ponto A tem que ser igual à distância do ponto P para o ponto B que a distância do ponto P para o ponto A é igual à raiz de xP menos xA elevado ao quadrado é sempre um menos outro você escolhe a ordem desde que se mantenha, tá? Mais xYP menos yA elevado ao quadrado isso aqui é igual à distância do ponto P para o ponto B que é igual a quanto? que é xP menos xB elevado ao quadrado mais yP menos yB elevado ao quadrado analisando deixa eu me colocar aqui embaixo só para não perder de vista o que eu estou fazendo o ponto P é o ponto A e 2 o ponto A é o ponto 3 e 1 e o ponto B é o ponto 2 e 4 substituindo o que eu tenho? eu tenho raiz de quanto? xP que é o A menos o xA que é 3 elevado ao quadrado mais o yP yP que é 2 menos o yA que é 1 elevado ao quadrado igual a quanto? igual a raiz de quanto? xP que é o A menos o xB que é 2 elevado ao quadrado mais yP que é 2 menos yB que é 4 fazendo o cálculo aqui a raiz eu posso cancelar porque igualdade a gente pode elevar ao quadrado direto porque aqui para cancelar uma raiz o que a gente faz é elevar ao quadrado desse lado e desse lado cancela as raízes aqui está vendo? aí vai ficar como? isso vai ficar A menos 3 elevado ao quadrado 2 menos 1 é 1 1 ao quadrado é 1 isso aqui vai ser igual a A menos 2 elevado ao quadrado mais 2 menos 4 é menos 2 menos 2 ao quadrado é 4 isso aqui eu faço um produto notável tá bom? lembra-se o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo no caso específico aqui é menos então vai ficar como? o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 1 não esquece do mais 1 e aqui o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 4 esse A ao quadrado qual o quadrado cancela porque passando pro outro lado ficaria com o sinal oposto portanto daria pra cancelar isso aqui vai ficar quanto? vai ficar menos 6A passo pro outro lado aqui mais 4A 9 mais 1 é 10 passo pro outro lado 4 mais 4 é 8 menos 10 isso aqui vai ser igual a quanto? menos 2A igual a quanto? menos 2 multiplica por menos 1 isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2 portanto o valor da BCIS que nós estamos procurando é 1 é desse jeito os cálculos não são complicados na verdade são até animados tá bom? bom agora que nós já entendemos essas relações podemos aplicar isso pra um próximo tópico que é o que nós chamamos de coordenadas de um ponto médio vamos fazer opa rapidinho beleza aqui então nós temos esse ponto A o A vai ser igual a quanto? o A vai ser igual a 1 na letra eu tenho um outro exemplo que talvez fique bem interessante pra colocar exemplo 2 é dado um triângulo é dado um triângulo e esse triângulo tem os seguintes vértices menos 2 4 o triângulo B menos 5 e 1 e o triângulo C menos 6 e 5 prove que ele é exósceles Geometria analítica significa analisar os pontos segundo equações matemáticas e definições de geometria jamais tem a ver com o desenho da figura portanto eu vou colocar um esboço aqui apenas mental tá mas é completamente relevante a ordem que eu coloque ele é um triângulo se é um triângulo eu tenho os pontos A B e C o triângulo A os vértices são menos 2 e 4 menos 5 e 1 e o C é menos 6 e 5 ele quer que seja exósceles o que é exósceles? exósceles é um triângulo que tem dois lados de medida igual dois lados de medida igual e o outro diferente óbvio então isso é a definição de triângulos exósceles o que significa isso? que eu tenho três distâncias aqui na prática quando eu faço esse cálculo eu tenho a primeira distância eu tenho a distância do ponto A para o ponto B eu tenho a distância do ponto A para o ponto C e tenho a distância do ponto B para o ponto C para que esse triângulo seja exósceles duas dessas distâncias que não são quais são tem que ser iguais e a outra não então para resolver isso daqui o que eu tenho que fazer? tenho que calcular a distância não é que legal? vamos fazer primeiro a distância do ponto A para o ponto B o que é? a distância do ponto A do ponto B é igual a quanto? é igual a xA menos xB elevado ao quadrado lembre-se a ordem que decide isso é de outra tá bom? então a única coisa que eu tenho que me preocupar o tempo todo se eu coloco xA menos xB do outro lado tem que ser yA menos yB se eu coloco xB menos xA do outro lado tem que ser yB menos yA primeira segunda de acordo com o que eu escolher de acordo com o que eu definir ficou claro aqui? beleza então vamos lá vai ficar mais yA menos yB elevado ao quadrado a distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? é igual a raiz de quem é o xA? menos 2 menos menos xB elevado ao quadrado mais yA que é igual a quanto? é igual a menos 5 yA 4 menos yB que é 1 elevado ao quadrado a distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? a raiz de menos 2 mais 5 é 3 3 ao quadrado é 9 mais 4 menos 1 é 3 e 3 ao quadrado também é 9 distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz de 18 18 não tem raiz exata mas pode ser o que? fatorado por 2 vai dar 9 por 3 vai dar 3 por 3 vai dar 1 a distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 2 a distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? é igual a 3 raiz de 2 pronto já matamos a primeira vamos verificar as próximas agora qual é a próxima? que eu tenho que calcular? eu tenho que calcular a distância agora já foi isso daqui agora a distância do ponto A para o ponto C o que é a distância do ponto A para o ponto C? a distância do ponto A para o ponto C é igual a raiz de xA menos xC elevado ao quadrado mais yA menos yC elevado ao quadrado a distância do ponto A para o ponto C é igual a quanto? a raiz de xA quanto que é o valor de x? deixa eu me colocar os pontos aqui o ponto que eu tenho é o ponto A que é o ponto menos 2 e 4 e o ponto C que é o ponto menos 6 e 5 e quem é o xA? é menos 2 menos xC menos x menos mais elevado ao quadrado mais yA que é 4 menos yC que é 5 a distância do ponto A para o ponto C é igual a quanto? é igual a raiz de menos 2 mais 6 é 4 4 quadrado é igual a normalmente 16 aqui 4 menos 5 é menos 1 menos 1 ao quadrado é igual a 1 portanto a distância do ponto A para o ponto C é igual a raiz de 17 raiz de 17 17 é primo não dá para fatorar qual o próximo que a gente vai fazer agora? a distância já foi distância do ponto A para o ponto B distância do ponto A para o ponto C agora a distância do ponto B para o ponto C distância distância do ponto B para o ponto C isso aqui vai ser igual a quanto? a distância do ponto B para o ponto C isso aqui vai ficar quanto? vai ficar xB menos xc elevado ao quadrado mais yb menos yc elevado ao quadrado a distância do ponto b para o ponto c é igual a quanto? a raiz de quem é o xb? esqueci de colocar o ponto o ponto b é o ponto menos 5 e 1 e o ponto c é o ponto menos 6 e 5 quem é xb? xb vai ficar menos 5 menos xc menos com menos mais elevado ao quadrado mais yb que é menos troca xb que é menos 5 menos menos mais 6 elevado ao quadrado yb igual a quanto? 1 menos yc que é 5 elevado ao quadrado a distância do ponto b para o ponto c é igual a quanto? aqui vai dar menos 5 mais 6 é 1 o quadrado é 1 mais menos 1 1 menos 5 é menos 4 menos 4 elevado ao quadrado é igual a 16 portanto essa distância do ponto b para o ponto c é igual a quanto? é igual a raiz de 17 parabéns nós acabamos de descobrir que realmente ele é exósceles por que que ele é exósceles? porque eu tenho duas medidas iguais e a outra lá diferenciada ficou claro aqui? beleza próximo tópico vamos relacionar e aprender agora vamos estudar o que é ponto menos o que é ponto menos? a é to